Qual a sua missão hoje, Má? Olha, você tem que montar um guarda-roupa. Tem que arrumar esse quarto. Tem que deixar ele habitável, olha aqui. Os guarda-roupa abertos. Olha aqui. Gente do céu. Organização perfecível. Tirar a cama do lugar pra montar esse guarda-roupa aqui nesse cano. Eu e meu pai, do lado de cá, a gente abriu todas as peças do guarda-roupa. Fomos colocando por tamanho. Vou abrir aqui a câmera pra vocês verem. Colocando por tamanho. Tem algumas pequenas lá atrás. Pra facilitar na hora da montagem. Vai, comemora, amor. Uhul! Ele conseguiu. Olha lá, ó. Ele separa todos os parafusos antes de começar. Eles põem a descrição aqui de cada um. Todas as tábuas. E aí, a gente vai colocando os números aqui. Pra gente ter noção. E ficar mais fácil na hora de montar. Que, inclusive, vai ser agora. O Mar já colocou as ferragens. Como diz ele, os paranauê, né, amor? Ó, que é... Esses negocinho que vai auxiliar ali. Pra colocar gaveta, prateleira. E eu acho que agora vai começar a montagem real oficial. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Como vocês podem ver, o guarda-roupa já está surgindo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Música Colocar as portas tem que pôr as ferragens das portas Na verdade não é uma ferragem, como é que chama isso? É, porque aí as portas são de correr, né? Vem esses metais aqui, ó Gente, então a outra vez que a gente montou foi tão difícil de colocar essas portas Aí o Má descobriu que ele não leu um pequeno detalhe E nessa vez foi super prático Olha ali, já encaixou? Certinho Agora só faltam as outras E aí pra finalizar Vem os espelhos Que aí vai colar nas duas portas do centro Que tem espelho As duas laterais ficam nessa Nesse material que é amadeirado mesmo Tem uma fita 3M E aí a gente vai colar no espelho E depois colar na porta O Má gosta de fazer em tirinhas menores Mas ele vem, tipo, acho que é tirinha pra você colocar inteira Aí depende do jeito que você quer colocar, né? Tinha da bagunça Nós vamos ter que... Não, olha aqui Não tem nem como entrar, ó Olha Aí nós vamos tentar tirar Colocar umas coisas no lugar Vamos ver se nós consegue, né? Colocar umas coisas no lugar 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 Ficou bom? Claro que não, né, gente? É quartinho da bagunça, mas aí colocamos papelão aqui, organizado, ó. Essas coisas, a maioria vai sair a hora que tiver a guarda-roupa pronta, ainda não tá pronto o guarda-roupa. As malas também, esse saco também, toalha, isso aqui tudo vai sair. Mas agora já é possível entrar dentro do quartinho pra poder tirar as roupas e arrumar lá no outro quarto. Achei aqui um saquinho de pente, ó. A pessoa que comprou tá com medo de acabar os pentes do mundo, já tem um reservatório, que eu já fiz nenhum já. Não tinha a barba, não tem cabelo. Ó, o guarda-roupa... E olha como já ficou bem mais organizado e bonito. Temos aqui o guarda-roupa, a cama, o mar. Ali ainda falta uma mesinha de cabeceira, mas eu achei que já ficou muito organizado, limpo. Olha aqui, gente. Olha, nossa. Querido demais esse menino no sofá. E no sofá de Del Rey, eu fico mais bonita ainda. Eu sou branco de fumaça, no sofá de Del Rey. Já deixa o seu like, deixa o comentarinho, fala... Se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho de notificação pra você receber nossos vídeos aí. E aí, vocês acharam que já deu uma melhorada? Tá precisando dar um upgrade na coxa dessa cama. Uma mesinha. O que vocês acham que tá faltando aí pra melhorar e ficar 100%? Essa janela também merece uma cortina lindona, hein? E hoje tá frio, gente. Tá fazendo 11 graus nesse exato momento. 9! 9, o pai falou que tá 9. Tá mais frio.